Mecânica do automóvel Desmontagem do motor Bem, uma vez que está bem seguro o motor, vamos desconectar tudo o que tem a ver com o resto da instalação elétrica, como, por exemplo, o sensor de velocidade, o que tem a ver com os grampos que seguram o chicote, a alimentação de bateria ao motor de arranque, como também a excitação do arranque, e assim também o que tem a ver com a excitação do alternador e saída de carga do alternador. Retiramos, então, o sensor de velocidade Com o sistema de grampos que seguram o chicote e à medida que vamos retirando, vamos desconectando os outros elementos. Aqui temos, então, o parafuso do automático de arranque que segura o chicote de bateria. Isto, em alguns veículos, é conveniente retirar antes de tirar o motor, mas, neste caso, como parte do chicote estava muito segura a todos estes elementos, decidimos, então, retirar o motor com o chicote, inclusive com os terminais de borne. Nestes casos, é conveniente manter as porcas no seu lugar, devido a que o passe pode ser diferente ao resto. A mesma coisa fazemos com a parte de excitação do automático. Mantemos a porca e também observem que temos uma massa, uma massa importante, um chicote de massa seguro ao motor. Neste caso, se trata de um torx, o qual também o retiramos. é fundamental que, na hora de montar, não omitamos conectar um cabo deste tipo. Agora, vamos passar a desconectar o resto dos grampos, inclusive a conexão do alternador. aqui, tiramos, então, a saída de carga do alternador. também deixamos colocadas as porcas no seu lugar, com a sua respectiva arruela, e também temos, depois, o cabo de excitação que vem da lâmpada testemunha que vai localizada no painel. E desta maneira, vamos liberando todas as conexões elétricas, ficando na parte inferior, o que tem a ver com o bulbo de pressão de óleo, como pode-se apreciar aqui. E aqui temos o resto dos cabos soltos. A continuação, vamos retirar o resto da tubulação de refrigeração, junto com os canos que derivam a calefação. este tubo vai fixo em um dos parafusos que une caixa de câmbio e motor, mas, antes de retirar aqui, vamos retirar o tubo que une com a bomba de água, aproveitando que o resto dos canos estão fixos. Neste caso, usamos o mesmo método aplicado anteriormente, onde pressionamos a abraçadeira e a retiramos. Logo, devemos desgrudar o cano. Lembrem vocês de pressionar com cuidado com o alicate em diferentes lugares. E desta maneira, vai facilitar a sua desmontagem. Retiramos a recirculação da calefação desde o cano fixo. Pressionamos o cano para desgrudar. Sobre um lado, giramos para desprender e o retiramos. A continuação, vamos retirar a parte de cano fixo. de cano fixo. Usamos uma chave de cric neumática. Desta forma, o parafuso fica solto. Este seria o suporte da parte de chicotes e conectores. Logo sim, vejam que podemos desprender o cano de borracha sobre a bomba de água. Vejam que aqui fazemos girar o cano sobre a bomba de água e o retiramos. Neste caso, ficava ainda algum resíduo de água. Retiramos agora o motor de arranque e lembrem vocês que quando temos pouca alavanca, a batida muitas vezes é o que mais afrouxa. para retirar o alternador retiramos os parafusos de um suporte que evita a vibração. logo afrouxamos o parafuso passante que segura o alternador. segura a base do motor. Depois afrouxamos o parafuso que segura a corredeira para depois sim afrouxar o tensor. Vejam que aqui ao afrouxar o tensor observem que ao afrouxar o tensor estávamos falando que a correia vai ceder ou seja que o alternador vai para o lado para poder retirar dita correia. Continuamos desmontando o alternador retiramos totalmente o parafuso da corredeira com o seu regulador e logo fazemos a mesma coisa com o parafuso passante na parte inferior. neste momento o alternador está completamente solto o qual pode se desmontar. o mexemos para um lado e para o outro já que o mesmo se encontra justo na parte inferior. Quando o mesmo está muito justo muito apertado podemos ajudar com uma alavanca na parte inferior e vejam que aqui sim se desprende facilmente. Continuamos retirando a última mangueira o último cano que é da calefação retiramos o sensor de revoluções ou de giros do motor que vai seguro a grampos especiais na tampa de distribuição para evitar toques sobre a mesma correia e depois retiramos este sensor com muito cuidado de não bater já que é muito delicado este sensor é o sensor de revoluções e de posição do virabrequim que trabalha frente a roda onde se encontram aqui a roda afônica que é uma roda dentada que vai enviar informação de giro e de posição do virabrequim a unidade eletrônica de controle vamos retirar também a bobina de ligação com toda a parte dos cabos e que vai dar a parte de a parte a parte de a parte de Observem que aqui desconectamos os cabos de velas, retirando com muito cuidado para não danificá-los. E depois, sim, podemos retirar completamente o conjunto. A continuação, vamos retirar a caixa de câmbio do motor. E desta maneira, poderemos montar ou colocar o motor sobre um suporte especial. Antes de retirar os parafusos da volta da caixa, devemos retirar os parafusos que protegem ou que seguram a chapa do volante. Uma vez retirados todos os parafusos, já podemos tirar a chapa que protege o volante. Neste momento, sim, podemos tirar a caixa do motor. Afrouxamos com o cabo de força, em princípio, os parafusos da volta da caixa. E depois, simplesmente, terminamos de tirar com uma chave pneumática. Continuamos retirando os parafusos. E... E uma vez todos fora... Vamos retirar a caixa com muito cuidado. Seguramos a caixa e podemos usar a mesma alavanca de embreagem para pressionar. E, desta forma, com o rolamento de empurre, desprende a caixa ou simplesmente realizando uma pequena alavanca com uma chave de fenda. Devemos ter muito cuidado de não bater a caixa, para não danificá-la. Aqui, a retiramos. E devemos colocá-la em um lugar seguro. Antes de colocar o motor, um suporte especial, devido a que vamos suportá-lo na parte traseira do bloco, é aconselhável, para ganhar espaço, já retirar a placa e disco de embreagem. Esta operação deve se fazer de um jeito tal de ir afrouxando em forma progressiva os parafusos para não deformar a placa de embreagem. Antes de retirar totalmente o último parafuso, devemos segurar placa e disco para evitar justamente o deslizamento deste. E, uma vez que se retirar a placa, vamos agora colocar o suporte do banco que usaremos para segurar o motor. Vamos amurá-lo, primeiramente, ao bloco do motor e centrar o tubo central para poder passá-lo depois ao banco. Uma vez seguros os parafusos da parte do suporte, vamos centrar para distribuir o peso. Lembremos que agora não somente temos a parte do bloco, se não também a tampa de cilindros, o cabeçote e também ajustamos os parafusos. Levantamos o motor para depois passá-lo ao suporte. Começamos a descer o motor até enfrentar o motor ao suporte. O enganchamos. Fazemos um pouco de pressão, aí já ficou enganchado. Subimos um pouco o motor. Agora já entrou perfeitamente. Terminamos de ajustar. Antes de retirar as grilhetas, centramos para montar o passador e desta forma fica bem firme o motor e podemos retirar totalmente o suporte. Agora já entrou perfeitamente.